15 milhões de euros pelo Wesley, o West Ham da Inglaterra, o Corinthians negou. E a ESPN deu a informação de que o West Ham, atenção, não ofereceu 18 milhões de euros. Ofereceu os mesmos 15, mais 3 por metas atingidas. Então não são 18 na mão, assim ó, toma, 18. 15, mais 3 por metas atingidas. Ah, mas essas metas vão ser atingidas, então é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, porque você não vai receber esses três agora. Você vai receber esses três depois de um ano, dois anos, três anos, porque essas metas têm que ser atingidas, como o próprio nome já diz. Então se você quiser adiantar o dinheiro, como o Corinthians sempre faz, vai ter que adiantar os 15 e não 18. Então é diferente, não ofereceu 18, ofereceu 15, mais 3 por metas atingidas. E o Corinthians não respondeu. O Fabinho Soldado ontem falou que não houve oferta, mas houve, tá? Houve, houve, tá? Não estou chamando o Fabinho Soldado de mentiroso, mas estou dizendo que ele não falou a verdade. É... Se é que vocês entendem. E o Lamela, um jornalista gringo lá, deu que o Corinthians fez uma oferta pelo Lamela. Fez sim, tá? Fez, não é a primeira vez, é a segunda vez, porque o contrato dele acaba em junho lá com o Sevilha. Ele vai ficar livre. Então o Corinthians fez uma oferta pelo jogador de 32 anos de idade, tá? Então fez mesmo. Isso não quer dizer que ele vai vir, tá? Isso não quer dizer que ele vai aceitar, mas está lá a oferta corintiana, assim como outras ofertas de vários outros clubes, porque o contrato dele está acabando. Ele vai ser um jogador livre no mercado. Então vários clubes se interessam. Um deles, o Corinthians, tá? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Oferta pelo Wesley chegou, isso não quer dizer que ele vai ser vendido. O Corinthians fez oferta pelo Lamela, isso não quer dizer que vai comprar. Tá? Aqui a gente passa a informação do jeito que ela é, e não de forma sensacionalista. Lamela está chegando! Onde ele vai jogar? Qual posição? Wesley já foi! Dá tchau pro timão! Já chega... Já chega... Como é que chama o cara? Lamela? Eric Lamela. Já tem até música pro cara já, né? One Talamela, one Talamela Gerou o corte, né? Eu quero o corte! Já dá pra cortar, já dá pra cortar. Já virou o vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.